Meu sonho e minha esperança vem das profundezas da alma popular. Hoje cada brasileiro e brasileira acredita mais no seu país e em si mesmo. País que já realizou parte do sonho dos seus filhos, mas que pode e fará muito mais para que este sonho tenha a grandeza que o brasileiro quer e merece. Trata-se de uma conquista coletiva de todos nós. E quando uma pessoa do povo consegue vencer as dificuldades gigantescas que a vida lhe impõe, nada mais consegue aniquilar o seu sonho nem sua capacidade de superar desafios. E quando um país como o Brasil, cuja maior força está na alma e na energia popular, passa a acreditar em si mesmo, nada, absolutamente nada detém sua marcha inexorável para a vitória. Com luta, coragem e trabalho, a gente supera qualquer dificuldade. Para fazer do Brasil, se Deus quiser, um dos países mais igualitários do mundo. um dos países mais igualitários do mundo. Obrigado.